Olá para todos e para todas! Sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo de Apocalipse. Está avançando, hein? Já estamos no meio do capítulo 3 do livro de Apocalipse. Já estudamos a beça, vários vídeos. Eu espero que você esteja curtindo, estudando e compartilhando. Eu sou o professor Leclerc e aqui ao meu lado a professora Daniele. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia é a igreja do elogio. É a igreja aprovada por Cristo. No meio das sete, ela recebe o maior índice de aprovação. Você já percebeu? Várias igrejas de comunidades e denominações diferentes usam essa palavra Filadélfia. Já notou? Batista Filadélfia, Luterana Filadélfia, Presbiteriana Filadélfia, Congregacional Filadélfia. Porque tem essa ideia da aprovação. Vamos ler o texto. Vamos ler a carta toda. E depois nos vídeos a gente vai explicando o assunto. Tem assunto pra caramba. Muito ponto pra Amanda. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7 em diante. Diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas minha palavra não negou o meu amor. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Então eu também o guardarei na hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Veio em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. E escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvido os ouça e que o Espírito diz às igrejas. Texto bonito demais, né? Já vou te avisando. Presta atenção. Vai ter vários vídeos sobre Filadélfia. Filadélfia e Laodiceia. Porque Filadélfia é só elogio. E Laodiceia é só pancada. Como é que fala pancada aí, Daniel? Então vai se preparando. Vários vídeos sobre Filadélfia e Laodiceia. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre chaves. Jesus tem a chave, tem a autoridade. A cidade de Filadélfia é muito interessante porque ela foi fundada pelo rei de Pérgamo. A cidade que nós já falamos dela, já estudamos. Ele construiu a cidade de Filadélfia e deu esse nome em homenagem ao seu irmão. Por isso que tem esse nome Filadélfia. Vem de Filo, significa amor fraternal. Então ele deu a cidade de presente. Fez uma homenagem ao seu irmão. Era uma cidade próspera. Uma cidade onde você tinha grande produção de vinho. Inclusive a principal divindade grega de Filadélfia é Dionísio. Que também está associado à ideia do vinho. É uma cidade próspera, rica, forte. Entretanto, a comunidade de fé, a comunidade de cristãos da cidade é frágil, é fraca. Não tem força, não tem poder, não tem glória, não tem nome. Ela está fragilizada, está muito fragilizada. Impressionante, né? E aí Jesus, quando vai escrever essa carta, ele se apresenta de uma forma diferente das outras cartas. Porque nas outras cartas ele faz várias apresentações, fazendo várias comparações. Isso diz aquele que tem olhos, como chama de fogo. Isso diz aquele que fez isso, que fez aquilo. Nesta carta, ele se apresenta para este povo fragilizado, para este povo que está passando por luta, para este povo que está sendo perseguido. Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Eu sou o único, o Deus eterno. E ele diz o seguinte, logo no versículo 7. Eu tenho a chave de Davi. E o que abre, ninguém pode fechar. E o que fecha, ninguém pode abrir. Essa coisa da chave, né? Remete, aponta para autoridade. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. E o que é legal na igreja de Filadélfia, é que a aprovação da igreja, está relacionada com a sua fraqueza. Antes da gente gravar esse vídeo, eu e a Daniela estávamos conversando sobre isso. Exatamente sobre esse assunto. Muitos cristãos acham que, para que eles sejam aprovados por Deus, eles têm que ter força. Imponência, autoridade, jeito espiritual, reconhecimento público, como se isso desse às pessoas uma condição melhor diante de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar, na história, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que os mais frágeis, os que tropeçam, os que caem, os que falham, os que fraquejam e se humilham, e não se consideram nada diante de Deus, são esses que recebem do Senhor a sua aprovação. É o paradoxo da religião, né? Enquanto a religião fica dizendo que você tem que ser o melhor, seja o melhor, porque você é o melhor, Deus tem o melhor para você, a vida vai nos ensinar que quanto mais fracos nós estamos, mais o Senhor inclina para nós o seu reino. Isso vai lembrar um versículo, lá do Novo Testamento, quando Deus diz ao apóstolo Paulo, no momento de muita fraqueza, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia também diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Também diz no Salmo 51, que o espírito quebrantado e contrito, o Senhor ouvirá. Também diz que Deus habita no seu alto, sublime e trono, mas também habita perto, próximo, ao quebrantado e contrito de coração. Então, a igreja de Filadélfia, fragilizada, fraca, ela viu a glória de Deus. Se você tem se sentido assim, fraco, frágil, sem condição, reprovado, então assista esse vídeo, medite no texto e receba de graça da água da vida. Beba de graça da fonte da água da vida. Descanse o seu coração na graça de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bendita palavra, bendita graça, bendito Cristo que resgatou os crentes de Filadélfia. Esse assunto é empolgante demais. Eu espero que você assista esse e os próximos vídeos. Eu e a Daniela, tá bom? Te aguardo no próximo. E aí E aí Amém.